Fazemos acreditar que não somos iguais O que eu respondo é na-na-na-na-na-na Alguns são menos e outros mais Porque a vida assim o quis Na-na-na-na-na-na-na É tanta distinção aqui Eu cansei de ouvir dizer que eu sou diferente de ti A união faz a força e eles queremos dividir Na-na-na-na-na-na-na-na-na Sou tudo o que é proibido e se isso é contranatura Eu não sou preto nem branco, ouve eu sou multicultura E onde faltar a abertura o que mais urge é rutura Porque água mora em pedra dura, tanto bate até que fura E eu, essa pintura nova humana moldura É mestiçagem, é cura, é um incentivo à mistura Mas estás a ouvir este sound, então esquece a censura E aperta a getcha a guns down, porque isso aqui não fura Somos da mesma costela, tu és mestiça aguarela Eu sou mulato, crioulo, gueto, moceco e favela Pra que troca de insultos, de escarumba e branquela Se a minha luta é igual, a que travou não sou Mandela Somos assim tão diferentes, oh não Diz o que nos une traz separação Então fiz um plano infame, abri-te a mente e o coração Pra que entendas que no fundo o que importa é que tu seres humano Fazem-nos acreditar que não somos iguais O que eu respondo é na 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 Alguns são menos e outros mais porque a vida assim o quis Na 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 É tanta distinção aqui Eu cansei de ouvir dizer que eu sou diferente de si A união faz a força e eles querem nos dividir Na 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 Se valias alguém pelo poder económico Quem te dá o direito pra tu seres racista ou homofóbico Liberta-te da cegueira e do teu ódio crónico Se cores definem quem somos eu quero ser daltónico Não sou dos que aplaudem quando o sangue se derrama Mas sou da pátria daquele que não odeia mas ama Que promove igualdade nesta luta proclama Que tamo juntos se for preciso nos sujarmos de lama Haja uma nova atitude Coragem no recomeço Além do sexo, da origem, da fortuna ou do berço A variedade é divina, ela é a riqueza dos povos Este é o nosso legado, vai ensinar os mais nobres Alimento a esperança de um dia haver um revés De amar-te como criança por tudo aquilo que és Eu sou mordo e sou fado Sou semi, sou samba, liberto dessas correntes Eu sou todo grito, tui piráne E outros mais porque a vida assim o quis Nananananana É tanta distinção aqui Eu cansei de ouvir dizer que eu sou diferente de ti A união faz a força e eles querem nos dividir Nananananana